Seguimos com o item de número 15, processo número 48500294120304, recurso administrativo interposto pela eletricidade paraense limitada em fácil auto de infração número 8 de 2009, mediante o qual a Arcon aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento de disposições regulamentares referentes aos marcos da obra da construção da PCH Salto 3 de Maio, localizado no município de Altamira, no estado do Pará. Relator, diretor de Valdo Alves Santana. Contra o AI-8-2009, mediante o qual a Arcon aplicou multa em virtude do descumprimento de marcos do cronograma de construção da PCH Salto 3 de Maio, a eletricidade paraense tem por recurso qual ensejou redução da multa de mais de R$ 190 mil para R$ 182 mil. Aí tem um quadro com as não conformidades, descumprimento do cronograma, a segunda, não foi informada a ANEL, tampouco a Arcon, o acidente ocorrido com o conduto forçado, e disponibilidade de especificações técnicas de máquina de fabricação. E aí os respectivos valores, o maior delas é a multa pelo não cumprimento do cronograma. Mediante o memorando 320, a SFG opinou pelo cancelamento das multas relativas à não conformidade do N2 e N3, pela revisão da dosometria da multa da N1. Consultado, a Procuradoria, por meio do parecer 454, ratificou a análise da SFG, também opinou pelo provimento parcial do recurso interposto ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 454 de 2013, e nesse parecer a Procuradoria concordou com a análise da SFG, pleiteando, portanto, a revisão da dosometria da não conformidade N1 e o cancelamento das não conformidades N2 e N3, opinando, portanto, pelo provimento parcial do recurso. O recurso é considerado tempestivo, dado que não tem no recurso o AR, com a data em que o recorrente recebeu o AI. Verifico-se que a infração associada a não conformidade N1 está devidamente caracterizada e justificada, motivo pelo qual deve ser mantido. Entretanto, conforme ressaltado pela SFG, a ARCOM não respeitou o limite da multa ao equivalente a 1% da receita anual estimada do empreendimento e utilizou um valor médio da energia, o que está inconsistente. Nesse sentido, conforme o cálculo realizado pela SFG, o valor da multa associada a tal não conformidade deve ser reduzido de R$ 173.448,00 para pouco mais de R$ 40.700,00. Quanto a não conformidade N2, forma a SFG que o agente, em 7 de 8 de 2009, caminhou o relatório de acompanhamento das obras da PCH, salto 3 de maio, onde foram relatadas as avarias e a solução proposta. Nesse caso, a infração não está caracterizada, razão pela qual a penalidade de advertência deve ser cancelada. Em relação à N3, a empresa alega ter encaminhado a ARCOM, mediante ofício, manuais traduzidos com especificações técnicas dos equipamentos fabricados na China. Nesse sentido, as alegações da eletricidade paraense devem ser acatadas e a penalidade também deve ser cancelada. Do exposto, considerando que congresso do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela eletricidade paraense limitada contra o AIS-8 da ARCOM, e dado parcial o provimento de modo a reduzir a penalidade de multa de R$ 182.120,40 para R$ 40.750,70, que deverá ser atualizado no sistema de agilação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto para o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Procâmica de turismo, por conhecer do recurso interposto pela eletricidade paraense limitada contra o AIS-8 2009-GTE, lavrado pela ARCOM, dá-lhe parcial o provimento de moda a reduzir a penalidade aplicada para R$ 40.457,00. Próximo item.